Sou Cassiano Moreira, poeta, damaturgo, desenhista e também escrevo literatura de Cordel. E de repente também faço repente. Essa arte do gnomo bandido é uma brincadeira com Arthur e Nádia. E como sempre, Luciana Soares, fazendo a ponte e botando lei na fogueira. Nos divertimos muito. Quem quiser adquirir meus livros de Cordel, fazer contato pelo e-mail cassianomoreira653, arroba, gmail, ou 119-90-18-20-58. 119-90-18-20-58. Gnomo bandido, cadê você? Esconde tudo e se esconde pra ninguém ver. Tô procurando, mas não consigo encontrar. Tô tateando, mas não consigo achar. Foi o gnomo bandido quem deu sumiço. Até parece feitiço. Tudo fica perdido e não consigo achar. Nádia, cadê você? Cuidado, meu amor. Que o gnomo bandido não pode esconder você. Gnomo bandido, cadê você? Esconde tudo e se esconde pra ninguém ver. T 복 news. Tenter.